Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser pra você que quer se tornar influenciadora digital ou influenciador digital. Vou dar algumas dicas pra vocês. Pra quem não sabe, eu comecei em 2018, ano passado, 2019, eu dei uma paradinha com isso. E voltei com tudo agora em 2020, vou contar tudinho pra vocês. E realmente dar dicas pra quem quer iniciar nesse meio digital. Gente, primeiro você tem que aceitar que virão críticas, podem ser muitas, podem ser poucas, mas elas sempre virão. Pode ser até de quem menos você espera, de quem tá sempre do seu lado. Mas você não pode deixar se abalar nisso, você tem que decidir o que você quer e seguir naquilo. A outra dica que eu dou é pra você não ter vergonha, não tenha vergonha do que os outros vão falar. Mas fulano tá vendo meus stories? Ai, mas aqui na minha cidade não tem muito disso, sabe? E as pessoas zoam, quem quer pagar de blogueirinha, como todo mundo diz. Gente, não existe isso. Se você quer ser uma influenciadora ou uma blogueira que quer trabalhar com Instagram, com YouTube, você não pode ter vergonha. Pensa que tá só você e a câmera ali e que ninguém mais vai ver. E só aposta. Depois você vai começando a se acostumar, sabe? Com isso, com essa rotina. Você vai se acostumar que tem muitas pessoas te assistindo e te olhando, sendo influenciada por você. A outra dica é, descubra seu nicho. Descubra com quem vocês querem trabalhar. Se é com maquiagem, se é com lifestyle. Que eu mesma comecei com maquiagem. Mas hoje em dia, eu sou mais pro lado do lifestyle, moda, mais esse estilo, sabe? Vlog. Então você tem que escolher seu nicho, seu público-alvo ali pra você estimular eles depois. Dica número 3. Você tem que descobrir se você quer trabalhar somente com Instagram ou quer trabalhar com mais de uma plataforma. Ou se você só quer trabalhar com Instagram, ou se você quer trabalhar com YouTube e Instagram, Instagram e TikTok, ou com os três. Enfim, você tem que decidir isso pra você encaixar os posts de todas essas redes sociais, de todas essas plataformas na sua rotina. Eu, por exemplo, trabalho com o YouTube e com o Instagram. Preciso ter uma rotina certinha com os dois pra não perder engajamento e ir pro meu perfil crescer mais e fidelizar todos os meus já seguidores e também para os novos que vão chegar. A quarta dica que eu dou é que simplesmente comece. Não espere ter a melhor iluminação, o melhor celular, o melhor cenário. Não espere, gente. Comece. Porque quanto antes você começar, mais rápido vai ser o seu crescimento. Mais rápido as coisas vão acontecer. Quando eu comecei, gente, eu gravava sentada no chão com a luz da janela e com esse celular aqui. Que a câmera não é tão boa, mas é uma câmera, né, gente? Acho que dá pra ver certinho. E eu comecei assim. Eu não tinha muita maquiagem. Eu fiz maquiagem com batom. Tanto que o meu vídeo mais assistido aqui é porque eu não tinha lip tint em casa. E tava na moda lip tint, sabe? E não tinha. E eu não tinha. Aí eu falei, por que não vou criar meu próprio lip tint? Daí eu acabei gravando esse vídeo aí pra vocês. E aí bombou, graças a Deus, né? Hoje em dia eu acho que tem mais de 600 mil visualizações. Então comece com o que você tem. Não espere ter o melhor pra você começar. Depois de dois anos de canal que eu consegui ter a minha iluminação boa, a minha penteadeira, o meu celular bom pra gravar e ainda assim não consegui ter uma câmera. Mas se Deus quiser, eu vou conseguir pra aprimorar cada vez mais os meus vídeos. Quinta dica é pra quem quer trabalhar lá com o Instagram. Até pra quem quiser trabalhar aqui com o YouTube, né? Tenha fotos bonitas, tenha feed legal, sabe? Um feed bem harmônico, bem legal, assim, com as coisas, com os tons parecidos. Um feed bem de blogueira mesmo, porque isso atrai as pessoas. Eu lembro que quando eu tinha 2 mil seguidores, assim, mil e pouquinhos seguidores, as pessoas me mandavam mensagem, me mandavam direct falando Nossa, como o seu perfil é legal. Nossa, é muito legal. Como que você organiza o seu feed? Isso atrai as pessoas pro seu feed, sabe? Pro seu perfil. Porque é uma coisa bonita de se ver, é um feed bem organizado, bem harmônico, tudo certinho. É um feed realmente de blogueira. E pra quem vai trabalhar aqui com o YouTube, as capas têm que ser bem atrativas também. Explore aí sua criatividade. Tem um aplicativo muito legal que se chama PixArt. Vou fazer um vídeo falando dos aplicativos também, que ajuda muito a gente nisso. Agora na quarentena ou também antes, se você não saía, tipo, não viaja. Eu não viajo, gente, pra lugar nenhum. Não saio da minha cidade. Tira foto na casa mesmo, ou vai na rua aí da sua casa, no seu bairro. Vai tirando nos lugares bonitos que tem, na frente de casa, de portão, chique, assim, da hora. A sexta dica que eu dou é faça story. Gente, story é uma coisa, assim, muito legal. A gente se sente amiga da pessoa, a gente cria uma conexão com a pessoa. Tem várias meninas que eu sigo até aqui da minha cidade, que eu nunca falei na vida. Mas eu tenho, assim, uma afinidade porque eu assisto os stories dela, eu vejo o dia a dia dela. Eu vejo o desabafo dela. Então, gente, grave em stories. Pelo menos uns 10 por dia. E aí você divide entre de manhã, tarde e noite. Porque se você gravar todos esses 10 de manhã, pra quem entrar no Instagram à noite não vai ver, entendeu? Então grave alguns de manhã, alguns à tarde, alguns à noite. Mas não deixem de postar story, porque o story fideliza. Ele cria uma intimidade com os seguidores que você já tem. E isso é muito importante pra você manter seguidor. E a outra dica que eu dou é crie conexão com o seu seguidor. Gente, se o seguidor respondeu o seu story, vai lá, responde ele, responde com áudio. Responde com todo o carinho do mundo. Grave muitos stories, né? Como eu disse antes, que isso você vai criar uma conexão já com o seu seguidor. Sempre esteja presente no feed. Dê bastante dica. Se você acha uma coisa legal, um shampoo legal, uma maquiagem legal, indica, fala onde você comprou, quanto você pagou. Dê bastante dicas para os seus seguidores. Ajude eles. Respondam todos os directs. Até porque o Insta conta isso como engajamento, tá? Se você não sabia, você deixar lá um monte de mensagem acumulada, não vai ser nada bom pra você. E outra, você deve uma resposta, sabe, pros seus seguidores. Deve retribuir o carinho deles por você. Então você tem que responder eles. Responda certinho. Você vai criar uma intimidade com eles, uma conexão. E cada vez um público mais engajado no seu perfil. E a oitava dica que eu dou é produza muito conteúdo. Você foi lá, definiu o seu nicho e tal. E agora você tem que produzir muito conteúdo. Produza conteúdo do seu nicho. Seja lá foto, vídeo e tudo mais. Produza muito conteúdo. Se você conseguir, poste todo dia no Instagram, pelo menos uma vez. Ou no mínimo três vezes por semana. A nona dica que eu dou pra vocês é tenham constância. Gente, ninguém fica famoso da noite pro dia. Eu mesma, gente, eu não tenho muitos seguidores. Mas assim, eu tô no comecinho, sabe? Eu tô naquela parte de... Opa, tá começando a dar certo. Então, gente, nada é da noite pro dia. Você tem que ter constância. Não pode desistir. Dê o seu melhor sempre. Você tem que persistir, produzir muito conteúdo. Responder seus seguidores. Fazer story. Não desiste. E sempre que puder investir no seu canal, no seu perfil do Instagram. Seja com uma câmera, com um celular melhor, com uma iluminação melhor. Invista nisso. Porque querendo ou não, você quer que isso se torne o seu trabalho. E a décima e última dica, mas não menos importante, até a mais importante de todas, é seja você mesma. Pode ter milhares de blogueiras nesse mundo, milhares de youtuber. Mas ninguém é você, entendeu? Ninguém é você. Então, você tem que ser você mesma. Não tenta copiar o amiguinho ou a amiguinha. Seja você mesma, porque aí as pessoas vão gostar de você. Pelo que você é, pelo que você mostra pra elas, pelo que vocês passam pra elas. Então, você sendo você mesma, você vai ter o seu público, você vai ter os seus seguidores fiéis, que vai tá lá. Ai, fulana é melhor, mas fulana não é a Evelyn, entendeu? Os seguidores pensam assim, ai, fulana é melhor que ela, fulana tem mais seguidores que ela. Mas fulana não é a Evelyn. Esse é o meu diferencial. Todo mundo pode ser o que for, mas ninguém sou eu, entendeu? Então, seja você mesma sempre. Isso ajuda bastante. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar muito, muito, muito em gostei. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Esse é o primeiro vídeo da saga Influencer Digital. Vai ter vários vídeos aqui dando dicas pra vocês. Eu também sou iniciante, mas estou passando pra vocês o que eu sei. Espero muito, muito, muito que tenham gostado. Não esquece mesmo de clicar em gostei, porque isso me ajuda demais. Compartilhe com um amigo, com uma amiga. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!